Pop Playtime, um jogo que muita gente quer jogar, mas como não tem condições recorre ao nosso queridíssimo Roblox E vocês sabem que o Roblox é uma ótima ferramenta para criar jogos E com isso tem jogos bons e jogos nem tão bons assim Mas tudo bem, porque hoje a gente vai jogar as piores cópias de Pop Playtime no Roblox Então vamos parar de enrolar e já bora para o vídeo Pop Playtime, exclamação, vamos ver aqui esse jogo aqui Espero que seja maravilhoso porque eu estou na guarda, tá? Eu estou muito na guarda aqui para que seja um jogo lindo, belíssimo, maravilhoso Vamos ver, espero que seja flair Ok, por algum motivo eu estou em uma place onde tem zumbires, eu tenho armas e eu não consigo atirar Muito bom, hein cara? É muito... opa, eu consigo sim Nossa, cara, lá se foi a menina E tem um Route 6 aqui por algum motivo e as caras deles caíram O que não faz muito sentido e está spawnando o zumbi Mas tudo bem, né? Ok, tem mais Route 6, tem... caraca, cara, eu tenho muita arma O que tem a ver zumbi com Route 6 e também com zumbi, cara? De novo zumbi, né? Mas tudo bem Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem um carro ali, dá para dirigir esse carro aqui Vamos olhar esse carro aqui Estou bem curioso aqui Nossa, dá para dirigir, dá para dirigir Ah, não dá não, cara, não sai do neutro Espera aí Calma aí, eu sei como é que manja... Ah, não, não funciona, não funciona, não funciona Tem um helicóptero Nossa, calma aí Oxi, não funciona Caraca, essa arma aqui não funciona Calma aí, opa Toma, na cara Nossa, na cara Isso, dá para pegar o helicóptero? Vamos ver Nossa Ah, dá sim Nossa, como é que usa? Não dá para usar? Ah, meu Deus do céu Tá Não faço esse tiro Vamos para o próximo Pop, exclamação, TM Vamos ver Esse jogo aqui tem que estar filé, amigo Se não tiver filé, é o último ali Eu me decepcionar Mas vamos ver Nossa, tem até historinha Vamos focar na historinha Vamos nessa, gente Vamos dar uma olhada aqui E tem historinha e tudo E vamos lá Qual que é a boa? E aí? E aí? E aí? Cadê? Cadê? Só isso? Não tem mais nada? Acabou? Calma Nossa, onde que eu estou? O que é isso? Onde? O que? O que que está acontecendo? Minha nossa Calma aí, calma Nossa, o que é isso? Meu Deus do céu Que negócio tosco é esse? Calma, 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 calma Calma, 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 calma O bicho vem O bicho vem Nossa, que troço tosco é esse daqui, cara? O que que está acontecendo? Cosplay de... De... Ruger Ruger? É... Ruger Ruger? O que que está acontecendo aqui? Não, que jogo tosco, cara? Não, olha esse Ruger Ruger Toda bem feito O NPC vindo atrás da gente O bicho vindo Mas esse Ruger Ruger, cara Meu Deus do céu Ai, que susto, cara Não me mata do coração assim, não Ele é muito rápido Como é que ele chega em mim tão rápido? Como é que o desenvolvedor do jogo? Ele não é rápido assim, não Ô, louco, tem um bend Ah, cara, de novo Ele está aqui em mim Caraca, eu já spawno em cima dele, cara Não tem como É impossível Esse jogo aqui é impossível, cara Só tem eu jogando Vamos ver Está aqui, ó Está aqui Já está aqui Nossa, eu vou ter que vir para cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Dá para correr, dá para correr Nossa, cara É impossível jogar esse jogo Olha o bicho vindo, cara O bicho vindo ali de novo Nossa, eu vou ter que vir para cá Ah, cara Que paia, mano Por que eu coloco essa animação então, meu? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Beleza Eu vou ter que subir aqui para cima Bora, vamos, vamos, vamos Nossa, o bicho me perrou ali, hein O bicho ali engordou um pouco Vamos ver Nossa, aqui não tem mais nada para fazer Caraca, cara Para onde que eu vou aqui? Que jogo paia é esse? Meu Deus do céu E aí, garotão Como é que vai a vida? Eu vou passar aqui, ó Vai Vai, vai, vai Duvido, duvido, duvido Nossa, olé Olé Nossa, ele bugou Dá para espionar o mapa agora Dá para espionar o mapa Como é que está a vida, meu garoto? Tá, vamos embora Agora que ele bugou ali A gente pode finalmente Espionar esta lojida Tem um bend aqui Caraca, bend O que você está fazendo aqui, meu garoto? Está meio inchado também Nossa, aqui está meio escuro, né? Ok Vamos ver aqui para cá O que está acontecendo Ah, mano, ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou Então corre Então corre Caraca, ele desbugou Nossa, sobe nesse aqui Sobe Sobe nele Caraca, por que você só vem atrás de mim, mano? Tem um cara Nossa F F F F para o garoto F para o garoto Calma aí Calma aí Vamos com calma Vamos com calma Tá, não tenho paciência para isso aqui não, tá? Eu vou trocar de jogo, tá? Esse aqui Bora para o próximo Bora para o próximo Top Playtime Vamos ver esse jogo aqui Deve ser uma beleza Opa, tem chat de voz, hein? Curioso Tá, ok Esse daqui está parecendo um... Ó, estou com um gorro de Natal Beleza, ok Então, suponhamos que está desatualizado Temos algumas portas com LED aqui Eu não estou entendendo nada desse bagulho Mas, ok Vamos passar por aqui Tá, por que tem um monte de portas com LED aqui, cara? Meu Deus do céu Mas, beleza Vamos ver aqui Opa Aqui tem o... Rugger Rugger Ok, beleza Vamos ver aqui A gente tem mais portas com LED Então, isso daqui se graça na lista Que são portas para a gente É... Continuar com o progresso, tá? Ah, que tal o bicho doido? Nossa senhora Tá, ele está meio duro Tá meio estranho essa animação Vou ser bem sério Eu acho que é um FM isso daqui Mas, tudo bem Opa, ele não passa daqui Vamos passar para cá? Não tem nada Aqui não tem nada Beleza Tá, calma, calma Tá, não tem nada nesse jogo Tem absolutamente nada Só tem as portas para tu ficar entrando E tu escapar do... Meu Deus do bot está aqui Ih... Ih... Calma aí Dá um volé no bicho Olha como é fácil Dá um volé Nossa, que assustador Vamos embora para o próximo Não dá para ficar esperando Tudo Só Free Admin Pop Playtime Ruger Ruger Ok, já pelo nome Esse nome é assim Que é Pérola Você tem Free Admin Tem um Ruger Ruger Com Pop Playtime Eita Fui redirecionado de novo Tá, tá carregando Você tem Free Admin no nome Só tem Pérola E já chegamos aqui Nossa senhora Que lag Nossa, eu fui redirecionado Para outro mapa Cara Não tem nada a ver Com Ruger Ruger E Free Admin Nossa, é Free Admin? Será? Só sei que Tipo Tem uma Tem Spawn Kill Ok E eu posso Vim aqui E dar Fly Me Certo? Ah, certo Então basicamente Eu só fui redirecionado Para outra place E tem um Free Admin E basicamente Esse Free Admin Ele só me limita A Basicamente Fazer Essas Carapolias Que eu não estou entendendo É nada Olha É um mapa lagado É um mapa cheio de purpurina Eu não estou entendendo É mais nada A arma não funciona Maravilhas Maravilhas A gente tem Sei lá Pimato O que eu vou fazer com isso O que eu vou fazer com isso As armas não funcionam Muito bom Muito bom Então bora para o próximo Porque esse aqui Com certeza Eu já falei para vocês Pérola É uma pérola Pop Play Time E Tycoon 2 Players New Vamos ver aqui Tycoon Beleza Mas estava com uma avaliação Muito baixa Ok O nome já está aparecendo Para vocês aí na tela Porque vocês podem conferir Vocês mesmo Que a avaliação está muito baixa Mas vamos ver isso aqui Provavelmente pode ter sido Enganoso Só está um Tycoon Aqui aleatório E colocaram Pop Play Time Que é para obviamente Ter os cliques Mas vamos ver A gente tem um Tycoon Que pode ser de duas pessoas E aparentemente É isso gente É exatamente o que eu pensei É basicamente Só um Tycoon Que coloca Pop Play Time No nome Porque Isso daí vai dar clique Com clique Eles ganham robux Eles catacana Esse negocinho aqui Colorido Para as crianças Comprar Comprar Que obviamente Consegui mais Pérola Também Isso aqui Merece Uma pérola Isso aqui Recebe O selo Robério De não Confiança Ok E eu tenho Uma coroa Eu tenho Uma coroa Estilosa Tá Mas Bora para o próximo Tchau 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 Tá Ruger Ruger Tá ali na capa Mas eu não tô entrando Nada Meu Deus Tem tanto jogo Eita Priula Calma aí Que esse negócio Aqui é esquisito Olha isso aqui Nossa senhora Que bagulho Night Ah Eu já sei O que tá acontecendo Aqui Pacheiro Eu já achei Eu já achei Se liga Gente Se liga Vocês vão achar Incrível Se você clicar Aqui Para você ser O novo Ruger Ruger Toy Com essa cara Que linda Você precisa Clicar nesse botão E para isso Você precisa Pagar Cerca De 150 Robux Para entrar Nesse joguito E ser esse Incrível Ruger Ruger É pura metade Do preço É incrível É incrível É incrível Palmas Palmas Para esse cara E eu ganho Um pop it De graça Vamos ver O que tem mais Só isso E se eu quiser Um pop rate De cenoura Eu tenho que pagar 70 Robux Esses jogos Aqui Meus amigos São incríveis São incríveis E se eu quiser Comprar uma roupita Vamos ver Aqui Boys Nossa Que incrível Vamos ver Eu estou Coisando a Moth Então Ok Vamos ver Nossa Transformações Incrível Que tecnologia De ponta Mas é isso É isso Se vocês querem Mais vídeos assim Comenta aqui Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Se você não for inscrito E é isso Pode ter partidões Nesse vídeo Porque tem muito Jogo tosco Por aí Então Muito obrigado Para quem assistiu Esse vídeo Até o final Valeu Até mais Tchau Falou Fui